Presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, os colegas parlamentares e cumprimentar este grande homem que é o Jean-Paul Prats, cumprimentar também a Muriel que está aqui acompanhando esse momento muito emocionante e que eu tive a honra de conhecê-la. Precisamos ainda conversar mais, que aliás, eu soube que ela tem uma história de vida muito parecida com a minha história de vida. Então, com toda certeza, tivemos uma empatia logo no primeiro momento, depois tive essa informação e compreendi até porque logo a empatia. Jean-Paul, na verdade, eu quero falar com você aqui, como eu já falei na Comissão de Agricultura, quando nós tivemos a oportunidade ali também de conversar um pouco com você. E a Leila lembrou isso muito bem, todos os colegas que já passaram aqui aparteando destacaram aquilo que o Brasil inteiro conhece, que é a sua capacidade técnica, que é o seu profundo conhecimento em várias áreas, notadamente aí na área de petróleo e gás, que foi para nós e continuará sendo para nós um verdadeiro professor. aliás, não é, V. Exª me deu uma aula nessa área, quando estávamos juntos ali em Londres, participávamos de encontro em Harvard e você, ali em um determinado momento, eu pedi para que você me desse informações acerca dessa área e você me deu com muita pedagogia, inclusive como professor que é, e aí, portanto, passei a ter informações profundas a esse respeito. Mas queria destacar, porque para além do nosso trabalho profissional, para além do nosso conhecimento intelectual e da nossa formação técnica, nós precisamos ser boas pessoas, nós precisamos ter a alma boa. E essa alma, como eu disse para a sua esposa, ela passa pela empatia. E eu acho que uma das coisas mais importantes na vida, eu sempre digo isso, é quando idosos nos olham com muito carinho, quando as crianças e adolescentes nos olham com muito carinho. E mulher, eu tive a oportunidade de partilhar com o Jean-Paul mesmo o vôo. Naquele momento, no vôo não vinha com meu esposo, mas vinha com os meus filhos. E foi impressionante o carinho deles com o Jean-Paul. Em alguns momentos, eles chegavam para mim, quando precisavam de alguma coisa, ele dizia, mãe, peça para o tio, o tio resolve para a gente. Então, sempre, numa viagem longa ali, eles vinham para mim, mãe, peça para o tio, cadê o tio? Então, quando o Jean ficava longe da gente, eles já procuravam. Ou seja, a empatia com crianças, a empatia com o adolescente significa que você tem uma alma muito boa, que você tem, na verdade, princípios muito fortes, não é? E eu quero te dizer, Jean, que é isso que te faz ser o homem que você é. É isso que te faz ser a pessoa que marcou esse tempo aqui no Congresso Nacional, como nosso colega de parlamento, como grande senador que é, e vai continuar conosco, seja onde você estiver, se presidir na Petrobras, que é o que todos nós desejamos aqui no Congresso Nacional, e o que muita gente no Brasil inteiro, na verdade, espera, se como ministro, se como profissional, enfim. Aonde você estiver, não há dúvida nenhuma que você dará a contribuição que o Brasil precisa. Você dará a contribuição que o nosso tempo precisa, que a nossa época precisa, não é? Que a nossa geração precisa, que o momento político necessita. Nós estamos agora com o presidente Lula nesse novo e grande desafio de reposicionar o Brasil, de botar o Brasil nos trilhos, de olhar o Brasil do ponto de vista da economia, do ponto de vista da geração de emprego e renda, de olhar o Brasil do ponto de vista das pessoas, das famílias, na verdade, mais vulneráveis, e V. Exª tem toda a condição de dar essa contribuição. Parabéns a você, muito sucesso nos seus novos empreendimentos, felicidade a você e a sua esposa e a seus filhos, e que vocês continuam com esse sentimento, que é um sentimento de unidade, é um sentimento que contagia a todos nós. Muito obrigada. Obrigado, senadora Elisiane Gama. Senadora Zenaide Maia.